Esse mês, na cena de skins de CSGO, muitas skins raríssimas foram dropadas. Eu não sei o que aconteceu, mas esse mês teve 4 skins malucas que pessoas conseguiram ou abrindo caixas ou fazendo contratos de troca. E eu tô focado 100% aqui em skins de CSGO ultimamente, tanto no canal quanto em investimentos pessoais. Tô colocando bastante dinheiro nas skins, como vocês sabem. Tô com um inventário aproximado aí de 2 milhões de reais, muitas skins high tier. Então eu tenho que ficar sempre a par das notícias. Eu vou mostrar pra vocês 4 skins insanas que foram conseguidas esse mês por colecionadores de skins que gastaram muito pouco pra consegui-las. A gente começou o mês recebendo uma nova AK661, Factory New, galera. Essa daqui que vocês estão vendo. E eu fiz um vídeo a respeito, né? O cara fez um contrato de troca, mano. Um contrato de troca, onde ele não gastou nem mil reais em skins e pegou essa AK. E até então eu não tinha certeza do preço, mas eu vou revelar pra vocês agora por quanto essa skin foi vendida. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bom, vamos lá, galera. A AK661, Factory New, que foi conseguida aí por meio desse contrato de troca há duas semanas atrás, foi vendida e eu já tenho informações a respeito do preço dessa skin. Lembrando que são apenas 8 AK661, Factory New, no mundo. Uma banida. Então, sobram apenas 7 que podem ser comercializadas. E eu já tenho informações de qual o valor dessa belezinha. Cara, uma skin fantástica, né, mano? Todas as skins aqui do vídeo vão ser fantásticas, uma mais bela que a outra. Essa AK661, Factory New, acaba de ser vendida por 600 mil iwa. E se a gente fizer a conversão hoje, dá 469.389 reais. É, rapaz, quase meio milhão de reais. Sendo que ele fez o contrato de troca. Usando apenas algumas skinzinhas ali que não totalizaram nem mil reais, velho. Mil reais se transformaram em 469 mil, velho. O CSGO é um jogo que muda a vida de muita gente. E, bem, vocês devem estar perguntando, né, como que eu descobri aí o preço dessa skin e tal. Surpreendentemente, ela foi oferecida pra mim, galera. Me ofereceram essa skin por 630 mil iwan. Logo de cara eu vi que o cara já tinha vendido pra uma pessoa, que vendeu pra outra. Então, na verdade, já foi vendida duas vezes essa skin aqui em questão de 15 dias, mano. E agora o cara tá tentando flipar por um lucro aí de aproximadamente 25 mil reais, né? Beleza, beleza. Justo, né, o cara comprou, pagou a grana e agora tá tentando lucrar um pouco. Mas, cara, eu fiquei aqui achando que o preço tá muito bom. Então, sinceramente, eu achei que essa skin deveria valer um pouco mais. Porém, é realmente, 469 mil reais é muita grana, né? E, bem, a segunda skin que foi conseguida nesse mês de junho é essa Nômade. A Nômade do Simple, né, que ele tava utilizando. Com o pattern 577, o melhor pattern do mundo. É a faca no CSGO que mais parece um diamante, mano. E essa skin, acredite ou não, vale perto de 210 mil reais. Mas eu contei a história num vídeo recente aí do canal, que ela foi vendida por apenas 1.770. Ou seja, o cara que comprou lucrou aí aproximadamente 208 mil reais. Cara, absurdo. Esse foi o mês das Blue Jams, galera. Realmente, porque tem mais uma Blue Gem ainda na lista. Mas, antes dela ser dropada, essa luva Vice Factor New Perfeita apareceu há aproximadamente duas semanas aí no CSGO. Eu fiquei abismado quando eu fiquei sabendo dessa notícia, cara. Só skins insanas dropadas, craftadas, né, por meio de contratos de troca nesse mês. Eu gosto muito do meu kit, tá, com essa luva Super Conductor e tals. Mas, cara, a luva Vice também é uma coisa de louco, né, mano? Olha essa luvinha aqui, galera. E por que eu tô colocando ela na lista? Não foi qualquer Vice, tá? A gente analisa o float, mano. 0.060. Quem não tá ligado, as luvas só podem ir até o float de 0.060, 0000, infinitos zeros, né? Essa Vice dropada tá aqui no ranking 3 do mundo, galera. Ela foi dropada 23 dias atrás. Foi vendida aí no Marketplace da China. Foi assim que eu descobri essa skin. Ela foi vendida por esse valor absurdo aqui, cara. De 179 mil reais, mano. Cê tá doido, velho É uma das luvas mais caras do CSGO Mais cara que Pandora Mais cara que Quincyon Kimono Tier 1 Eu acho que não tem luva mais cara que ela não, mano Hoje em dia, essa daqui é uma das luvas mais caras do CS Puxei a minha carambite aqui pra gente conseguir analisar ela de uma outra forma, né? Ao que tudo indica, não tem risco não, velho Não tem risco não, o que faz a Vice ser ainda mais valorizada, né? Quando não tem nenhum detalhe, nenhum risco E bom, além dessas três skins, mais uma Blue Gen Top 1 foi tropada essa semana Estamos falando desse estileto, Case Hardened Que agora tá com 1 kill, ou seja O cara que comprou ela já passou a facada no boneco E também tem vídeo aí no canal completo falando a respeito dessa faca Que foi vendida, galera, por R$ 1.990 Especialistas dizem que também deve valer na casa aí de R$ 210 mil Ou seria R$ 40 mil Olha isso, mano, que faca insana Bom, só essas quatro skins aqui do vídeo Passa aí de R$ 1 milhão em skins geradas nesse mês Sendo que todas elas foram geradas por um preço mínimo As duas facas e a luva foram dropadas em caixas E a caixa vale aí o quê? R$ 15, R$ 20, mais a faca Enquanto que a AK661 foi gerada por meio de um contrato de troca Que tinha aproximadamente R$ 1.000 ali nos itens do contrato Putz grilo, velho Esses quatro caras ganhariam muita grana Se não fosse aí o preço errado que as facas foram vendidas, né? Essa daqui foi vendida bem abaixo do preço Mas de qualquer forma, o cara da AK661 ganhou muita grana E o cara da luva Vice também ganhou muita grana Parabéns aí pra eles, que sorte Eu queria ter um pouquinho da sorte que esses caras têm A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Se inscreve e ativa as notificações Dois vídeos todo dia Vários shorts também sendo postados pra vocês Tamo junto, galera Falou!